Ela já chegou, toda independente Quem te desprezou, não tinha nada na mente Perdeu a gata dessa, tá maluco na moral Ela tá na cena e geral pagando pau Sabe por quê? Porque ela é diferenciada Ela comanda essa barra Sua ser assim Porque ela é diferenciada A bomba da sorra, meu irmão Incentiva as amigas a ralar o bumbum no chão No chão, no chão Ralar o bumbum no chão Cala a porta no chão, cala a porta no chão No chão, no chão Ralar o bumbum no chão, no chão Porque ela é diferenciada Canta galera Ela comanda essa barra Porque ela é diferenciada Então, a dona da sorra, meu irmão Incentiva as amigas a ralar o bumbum no chão Isso é mais um sucesso do Parango Ela já chegou, toda independente Quem te desprezou, não tinha nada na mente Perdeu a gata dessa, tá maluco na moral Ela tá na cena e geral pagando pau Sabe por quê? Porque ela é diferenciada Ela comanda essa parada Porque ela é diferenciada Então, a dona da sorra, meu irmão Incentiva as amigas a ralar o bumbum no chão Bota no chão, bota no chão Bota no chão Toma no chão, no chão E no chão, no chão Ralar o bumbum no chão, no chão Porque ela é diferenciada Ela comanda essa parada Porque ela é diferenciada A dona da zorra, meu irmão Incentiva as amigas a ralar Solta a voz que eu quero ouvir Porque ela é diferenciada Pra cima Ela comanda essa parada Porque ela é diferenciada A dona da zorra, meu irmão Incentiva as amigas a ralar o bobo Acertei mais uma!